Música Olha, se encerram nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Milhares de pessoas já se inscreveram em todo o país. O exame é a porta de entrada para os cursos de diversas instituições de ensino superior. Veja a reportagem. Exatamente, as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2013, que teve início no dia 13 de maio e encerra-se hoje, é, na verdade, um alerta para todas as pessoas, porque hoje realmente é o dia de encerramento. Dia 27, encerra-se às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília. Aqui ao meu lado, a doutora Socorro Nery, que é pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Acre, a UFAC, que pode nos dar mais detalhes com relação ao Enem. Doutora, então, fica inicialmente, primeiro, aqui, um alerta logo aos candidatos, aos pretensos candidatos que irão se inscrever, que corram o mais rápido possível. Sim, nós recomendamos a todos os estudantes e a todas as pessoas que queiram ingressar na UFAC em 2014 e que façam a inscrição no Enem. A inscrição termina hoje, como já foi informado, de modo que todos que queiram, em 2014, ingressar na nossa instituição, precisam prestar o Enem. Precisam se inscrever hoje e realizar o Enem em outubro. Doutora, como é que funciona essa questão do candidato, se tiver uma boa pontuação, ele pode até obter conclusão do ensino médio antes mesmo do previsto? Sim, o estudante que tenha já acima de 18 anos de idade, idade mínima, realmente 18 anos, que obtiver 450 pontos em cada prova, em cada área de conhecimento do Enem, ele, então, pode requerer a certificação do ensino médio. Mesmo que ele esteja no primeiro ano do ensino médio? Sim, mesmo que ele esteja no primeiro ano, ou no segundo ano, enfim. Mas ele tem que ter, no mínimo, 18 anos de idade. E aí ele informa isso, já no momento da inscrição dele no Enem, de que ele deseja obter a certificação do ensino médio. E aí o Enem, então, uma vez ele obtendo essa pontuação mínima de 450 pontos em cada área do conhecimento, ele vai, então, receber a certificação do ensino médio. Doutora, algumas situações todos os anos são observadas na hora da inscrição. Sobretudo, o candidato ter atenção com relação à escolha da língua estrangeira e também com relação ao local da prova. Esse ano não é diferente? Não, não é diferente. É preciso, de fato, observar isso, né? Ter atenção em relação aos dados todos informados no Enem, ter atenção, inclusive, em relação à língua estrangeira, que melhor, né? Lhe convém, para que depois ele não queira fazer mudanças, que aí não serão mais possíveis. Taxa de inscrição. Só quem estão isentos são aqueles alunos que estão pulsando o último ano do ensino médio em escolas públicas e aqueles que comprovarem que não são capazes de pagar. Exatamente. Alunos concordentes de ensino médio em escola pública e alunos que requeiram também a isenção em função de déficit econômico da família. Da Universidade Federal do Acre, Marilson Maia, para o Gazeta. Valeu. Legenda Adriana Zanotto